Esse é o palco, será que eu vou? Surgiremos, só sou essa casa de Moé Mas olha bem meu amor Eu peito a alma de cegue até Eu sou a mãe, o que? Sai, sai, sai do chame pequena O nosso amor, longe um astronauta Que leva além do seguido eu vou voar Sozinho com você E o mundo bem alto Me agarra no espaço distante Me torne o meu corpo e me dá A força pra viver Eu me sinto distante Até a hora nada mais Do que o céu azul? Lá de cegue até E aí